Bom dia, seis e meia da manhã em Hamburgo e frio pra caramba e tô saindo de casa pra ir pra Hamburgo, Halperhof, a estação central da cidade, pra pegar o trem pra Amsterdã, próximo destino Holanda, passa os próximos dois dias lá e vamos nessa, que tá frio e o metrô pra estação tá saindo daqui a pouquinho. Vamos? Chegamos a Halperhof, já tô aqui com meu pãozinho, minha água, pra entrar no trem, indo pra plataforma 14 e aqui é a estação central de Hamburgo, onde todos os trens regionais saem, então tem muito, muito trem, muitas saídas e é isso, vou tentar criar uma estação, próxima parada, agora sim, Amsterdã. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Demorou um pouquinho, mas chegamos agora na Amsterdã Central É a estação central de Amsterdã E a próxima parada agora é a Oba, a Biblioteca Pública Vamos só por lá E depois tem o Museu de Van Gogh, tem Heineken Tem um monte de lugar pra ir Então vamos nessa Começando agora a Amsterdã Acabei de sair da Central Station aqui de Amsterdã E assim que você sai, logo de frente tem um Tourist Office de Amsterdã É tipo um escritório de turistas E você pode descer uma escadinha e você chega aqui nesse café Que é colado com o rio Como vocês podem ver E muito bacana De se ver E tem um barquinho aqui que é o Museu Online Que ele leva pra todos os museus Juntos e tem um mapa e você pode pegar o ingresso Pra Ir com esse barquinho pros museus É bem bonito O clima não tá dos melhores O céu tá bem nublado E choveu agora há pouco Mas agora assim que eu cheguei parou de chover Ainda bem Mas é bem bacana de ver A cidade Ela é muito bonita de qualquer jeito Mesmo com esse clima meio nublado E agora vamos bater perna e vamos explorar Amsterdã Partiu Amsterdã já começa o show de bola Já na Amsterdã Central Que é a estação central Olha que incrível e linda que é a estação central É muito gigante lá dentro Ela é absolutamente gigante Mas aqui fora também É muito bonita de se olhar Vamos ver com detalhes como é a Amsterdã Central Como vocês podem ver Os holandeses exageram Exageram um pouquinho Quando o assunto é bicicleta A maior população de bicicleta tá aqui Em Amsterdã Tá aqui na Holanda A gente já sabe disso Mas tipo É impressionante ver A quantidade de bicicleta E isso é só uma das paradas Ainda tem mais lá pra trás O sol tá saindo O que é bom Talvez eu até alugue uma bicicleta também Pra dar um rolê Mas tipo É impressionante A quantidade De bicicleta Que eles usam por aqui E o destaque que eles dão Pras ciclovias E pras vias de acesso É realmente impressionante E com certeza É um exemplo a se seguir Como vocês podem ver Vamos lá E o destaque que eles dão Tô aqui na Oba É a biblioteca pública de Amsterdã Muito bacana São sete andares De livros, CDs, multimídia, computadores, internet de café E no último andar Tem o La Place Que é um restaurante Tipo um self-service Que você pode escolher Entre pizza e outras opções pra comer Mas enfim É muito bacana E todo o espaço é muito bonito Cheio de gente trabalhando Estudando Como vocês podem ver E não paga absolutamente nada pra entrar A internet é paga Se você não for sócio Você paga um euro pra cada hora Mas como vocês podem ver aqui O espaço é gigantesco São sete andares disso E todo mundo vem pra cá Trabalhar e estudar Ou seja Lugar super bacana Pra se passar um tempo E no último andar Lá onde fica o restaurante Você pode ter Eles tem um mirante Uma vista sensacional de Amsterdã Música Como sempre, eu preferi me perder, óbvio. Então eu meti o pé na rua, estou entrando em todas as ruas que eu acho alguma coisa bonita, alguma coisa interessante e a Mr. Deus está me surpreendendo muito, quer dizer, eu já esperava que fosse bem bonito, mas o sol saiu perfeito para mim e agora, entrando em cada rua, vou ver se eu chego na BAM Square, uma das praças principais aqui, eu tenho que estar às 16 horas no Van Gogh Muzinho porque meu ingresso tem hora marcada e ainda quero passear muito aqui, mas é incrível, toda rua que você entra tem alguma coisa sensacional, os canais, as pontes, enfim, sensacional, muito bom passear aqui e se perder aqui, se perder aqui é bem matéria. Passeando pelo centro de Amsterdã, o Centrum, encontrei esse mercado das pulgas, bem bacana, na bela do canal, gente de todos os lugares, fazendo compras, objetos usados, alguns objetos novos, como aqui, também tem barraca de frutas e sucos, o canal bem aqui do lado com os barquinhos passando, muita gente, como vocês podem ver, bem bacana, eu provavelmente devo estar perdido e não indo para a praça dela, mas é normal e eu já espero por isso, o bom é que você acaba descobrindo esses lugares, porque isso aqui com certeza não estava, pelo menos não no meu mapa e olha que bacana, postais, cartazes estilo retrô antigos, muito bacana. E aqui o grande centrão de Amsterdã. Muitas lojas, shoppings, restaurantes, as ruas não passam carro, estão fechadas apenas para as pessoas e para bicicletas, algumas poucas, mas a maioria é só pessoa mesmo e como vocês podem ver, todas as marcas de loja que você puder imaginar e todas estão por aqui e muita gente comprando, muito turista, passeando, enfim, é o grande centrão mesmo de Amsterdã é aqui nessa rua, que eu esqueci o nome, mas eu vou colocar lá no poste e é bacana de passear, porque não tem carro, todo mundo anda na rua, o clima está bacana, está aquele ventinho delicioso que congela os seus ossos, mas enfim. Mas também não é nenhum outlet, são lojas famosas e marcas conhecidas pelos preços normais de sempre, então é aquele lugar que você vem para comprar o que você já conhece e o que você já quer. Bacana, né? Boa noite! O que é que é que é que é que é? O que é 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 7,50 euros, e te dá direito a andar de 24 horas a partir da primeira vez que passa, e é importantíssimo que passe quando você entra no tram, enquanto você sai do tram. E eu peguei a linha 2 para vir aqui para o Van Gogh Museum, muito, muito simples, não tem mistério, e ele tem um letreiro que fica passando as estações que estão chegando, então não tem como se perder, não tem como errar, e é muito, muito, muito fácil. E vou andar direto com eles, você só precisa segurar bem forte, porque de vez em quando ele dá umas freadas que não é mole não, você quase voa, mas é bacana andar, é diferente, um bondinho eletrônico desse, elétrico, bem moderno, e bem confortável também, então não tem muito mistério, beleza? Vamos agora para o Van Gogh Museum. Acabei de entrar no Museu Van Gogh, e a dica é, é muita gente, e a fila é absurdamente seguinte, então compra o ingresso antecipadamente pela internet, é o mesmo preço de comprar aqui, você para com cartão de crédito, imprime o ingresso na hora, e quando chega aqui vai direto para a porta, como eu fui, passei na frente de, sei lá, 500 pessoas que estavam esperando para entrar. E lá dentro não vai ser possível filmar, nem fotografar, então vamos curtir o museu e depois eu dou minhas impressões sobre ele, ok? Wow! Que museu incrível! Aqui é a fila da galera, como eu falei, a fila vai até lá na frente, e se você comprar pela internet, você não pega esta fila que as pessoas estão esperando, até chegar lá no fundo do museu, então é muito melhor comprar online pela internet. O museu é incrível, não tem só obras de Van Gogh, como tem de Monet, de Gigan, tem obras incríveis, toda a história dele, muito bem sinalizado, escrito em holandês e em inglês, e eles tem um audioguia, também em inglês, não tem em português, mas eles tem um mapa em português, que mostra onde estão todas as obras que vocês querem, e agora eu estou indo, é bem bonito aqui, essa parte, e essa parte aqui se chama Museum Plain, e é onde fica aquelas letras da Amsterdã, que todo mundo tira foto, I am Amsterdam, fica bem do lado aqui, e todos os museus, na verdade, ficam perto dessa área, então é como se fosse um complexo de museus, é bem bonito, eu já estou vendo ali as letras, estão vendo lá atrás as letras, e é bem bacana, e aqui fica o museu principal, que é o Rijak, alguma coisa assim, o nome é holandês, é bem difícil, mas está tendo show ali, é uma região bem bacana, cheia de museus diferentes, vale muito a pena dar uma passeada aqui, você perde o dia todo aqui, no museu de Van Gogh, eu passei duas horas, mas você pode passar tranquilamente várias horas lá, e no museu gigante, que é esse, o museu principal, que fica lá no final, você pode passar muito, muito, muito mais tempo, com certeza, então venha com tempo, venha com tranquilidade, que você vai se divertir bastante aqui na Museum Plain, beleza? Beleza?